Olá pessoal, aqui é o Thiago, vamos lá então mais um episódio aqui de MLB da Show 19, vamos continuar a nossa carreira aqui na MLB, depois do último episódio eu fiz mais os poucos de jogos, muitos aliás, e neste momento estamos assim, 337 bearing average, 20 home runs, 73 RBI, já chegamos aos 20 home runs, faltam 10 para cumprirmos o nosso objetivo que é chegar aos 30, vamos ver se conseguimos, estamos no fim de julho, falta agosto, setembro, falta dois meses e pouco, não falta muito tempo para fazermos 30 home runs, vamos ver se conseguimos, bora lá, vamos então jogar com os Detroit Tigers, vamos a isto, últimos jogos da nossa equipa, enfim, dizer o que, 7 derrotas, 3 vitórias, Conseguimos entrar, a nossa equipa conseguiu uma nova aquisição, uma aquisição magnífica, o que eu esqueci de dizer ao inicio, que foi o JD Martinez dos Boston Red Sox, nos ajudou com muito power, vamos ver se faz diferença aqui neste clube, não está fácil, bora lá, 嗚 types, um bug, um és outro bug, está-se a bugar o jogo, que maluco, a surviving vai ver se for Kneippever Santana, 49 europeus de0 e oalloj verdadeiro, é o pitcher, adversário. Vamos lá Estamos em terceira liga americana em Baring Average Bastante bom Vamos lá concentrar Tarde Muito cedo Muito cedo Calma Thiago Estás nervoso Face-Ball fora Face-Ball alta A bola vinha fora Penso eu Para as mãos de Algan No caso do Nick Castellanos E na realidade já está nos Chicago Cubs Aqui está ele, o meu polosho Castellanos Bom jogador E atualmente está nos Chicago Cubs E não está aqui nos Tigers Vamos lá Novamente Estás no chão Estás no chão Ah Thiago, é sério Thiago Estás no chão Strike-1 para começar o at-bat Fastball fora Nem sei se a bola vinha dentro da zona de strike Vinha dentro, mas muito baixo Mas não está fácil, não está fácil agora 3 runs, 5 hits E não erros para os Orioles Vai, 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 vai A hit Nem interessa A hit Um hit esquisito Mas foi hit É o que interessa Mancini Deve ir para a primeira base Ele deve ir para a sal Exatamente O Matt Carpenter Já está a fazer assim uma grande época Ok Dois homens em posição de marcar Eu e o Trey Mancini Vamos ver assim O pitch corre Está a dar uma coisa Não me parece É É Enfim Novamente Avanço ao clubeu nas primeiras 3 bolas que o pitcher lançar Pode ser Bora lá Um novo pitcher Um novo pitcher Um novo pitcher Aqui está o primeiro pitch Para ele Está no campo É curto Poder isso ser também? O que é? O que é? Foi erro E eu consegui tirar o homem da segunda base E aqui está o maior direto-handido do Trey Mancini Foi uma camada na sua última vez Bem-vindo 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 Seu put-in-flay To the right side of the infield Reined in And the off-balance throw Gets him Nice play for the hour Enfim Não está fácil 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 Faz um pouco pressão no pitcher Eu acho que ele se esqueceu de algumas vezes Mac Carpenter Quando falamos sobre ele E vamos ter que deixar ele lá É o lugar que está aqui para terminar o inning E o que é? Não consigo perceber A estratégia destes tipos Sinceramente não consigo perceber Ryan Madsen 3x3 Triple double single Falta aí um home run Para fazer um ciclo E todos os olhos estão na ele Como ele precisa de uma home run Para completar o ciclo Ryan Madsen O 1x2 5x4 Tentei empatar Mas está a fazer um home run Tentei ser mais seletivo Nas bolas 1x4 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 7x4 1x4 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 2x4 1x4 Life vai fora 2x6 I think if he executes that pitch on the corner instead of off of of it He probably get some pretty weak contact with anything He jammed him pretty hard on the previous pitch so by 저�яет legend O maluco tão boa! Tão boa, tão boa! Bom, não fui... Home run, mas foi uma double. Foi como deu. Eu já estava a mês, mês, mês no buraco, maluco. Agora é com os nossos companheiros de equipa. Bora lá! Não! Calma! Desculpa lá pessoal! Mas ando constipado! Maluco! Por pouco! Pelo 3º aqui, ainda com apenas 1x. O boneco bugou e um pouco de reis, basses. Parece que o cara em 2º tinha que respeitar e frioz um pouco. Tinha que frioz um pouco. Tinha que frioz um pouco para fazer a linha de direção. Mas eventualmente, ganha a base 3º. E aqui é um swing e um miss. E essa, galera, é uma grande... E aí, mano. Saco de fly-down. Ah, maluco! A sério! A sério, maluco! Tchim! 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 Enfim! Próximo jogo! Tchim! 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 Ora lá novamente! Mais um jogo com os Tigers! Especial! Mahle! Oito vitórias e Três derrotas! Dois pontos e oitenta e dois DRA! Faz uma bela epo! Ora lá! Vim! Hit! Esse cara está tendo um bom ano para a sua idade, mas isso é algo que vemos muito recentemente. Jogos jogadores chegando e impactando a linha-up. Uau, você raramente vê esse cara derrubar mais de um ato no final, e ele já derrubou três aqui. É muito rápido para ser consertado, mas você tem que manter um olho em ele. Ele é um profundo, então ele é capaz de torcer as coisas em um momento. Vai, 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 vai! Vai, maluco! Boa! O zero! Vai lá, mete! Vai, 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 vai! Aí está! Obrigado pela oferta! O catcher perdeu a bola por causa de um mau lançamento do pitcher e nós aproveitámos e marcámos. Uma das leis para garantir um ganho. Eles querem manter a pressão e tentar construir essa liga o máximo que puder, indo para as próximas innings. O Oscar começou a ir atrás e ele não conseguiu voltar. Ele foi uma estrela. O Cowboy, apenas 20 anos. Ele foi um jogador de 17ª no final de 2019. E quando saindo das ligações, você tem que brindar para tudo. Nada é dito para você. E esse cara se tornou um jogador muito solidário. Eu não sabia a nossa idade aqui no jogo. Mas faz sentido que estamos com 18. É a 2ª temporada. Ou a 3ª, não sei. Boa! Mais um hit! 2-1 de discos. 7. 8. 8. 8. 11. 14. 18. 20. 22. 24. Agora vai para a equipe! Vamos ganhar! Vamos a isso! Mas o J.D. Martinez ainda está a jogar? A grande jogada que o homem fez! O que é isto? A defesa está em display nesta maravilhosa stoppage short! Não vá em qualquer lugar! Mais tuesday night baseball! Brutal! Está de parabéns! Grande jogada! Mike Gerber! Nós estamos voando para tentar isso novamente! Posso 모습 para dopp praticar? Vamos 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 o permite? Vamos vamos! Vamos lá para ganhar este jogo... Vamos lá!!! Ah, muito cedo. Muito cedo, Thiago. Ah, desculpa, ainda a primeira voz. Nic Castellanos, pode-se não vou-play. A sério, já não dá. Ah, desculpa, 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 desculpa. E aí, Mike Gerber, ele tem uma chance de encerrar esta jogada com aquela jogada equilibrada de 90 metros no terceiro. E empatar o jogo por causa de um erro estúpido meu, como é que é possível? E aí, Thiago, assim não dá. Se não estás a queimar a tua equipa, maluco. Quando eles estão a conseguir fazer alguma coisa, tu o queimas. Exatamente o que ele faz, isso é uma ótima jogada situacional. Boa jogada. Já é difícil ganhar nos jogos. E tu então a dar essas barracas, esquece-me, maluco. Se não vais lá. Ele está a fazer alguma coisa. Ah, Thiago, é sério. Ok. Queres dizer que já estás desconcentrado, é isso? Esquece-me. Perdemos. Graças a ti, Thiago. Perdemos graças a ti, idiota. Próximo jogo. E aí, amigo. Mesmo a sério. Grande erro, Thiago. A tua equipa a vencer por pouco. E tu cometes um erro desses, maluco. Bora lá. Vai lá. Vai lá. Vai. O homem está dando muito. E aí. A sério. Mesmo para o homem da segunda base. Boa. Boa, Thiago. Estás bem, maluco. Estás a dar-lhe muitíssimo. Ai, 12-1. O quarto inicio. É pá, desculpe. Não vá lá agora. A culpa já não é a minha. É pá, desculpe. Não vá lá agora. A culpa já não é a minha. E aí. E aí. Ai, 12-1, maluco. 12-1. 12-1. É, não vá lá. Agora, aqui é o cara do Carpenter. Foi o que fez o homerun. Ou seja, o nosso único ponto até agora é no jogo. Este equipa... Lá a pouco cometeu um erro. A verdade é que custou-nos o jogo. É a realidade. Mas... 12-1. No jogo seguinte, no quarto inning. Ah, solta. A little higher. Change your ball. Out. Fez-se para o fora. Estava a esperar que ele mandasse uma bola alta para tentar fazer um run. Mas a bola veio baixa. E então vou conseguir fazer. Vamos ver. Somos o líder dos Orioles em each. 127 each. Nada malo. Ele está a roubar. Para a terceira base. Mas eu não sabia onde é que a bola ia ter. Quando ele bateu. Vai, 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 vai. Ok. Boa. A run vai ter a score na play também. Boa. Bem médio. Dá para fazer um bom jogo o Matt Carpenter. O próximo batador, Jamer Candelario. Ele dublou antes e carrega uma linha de 2x2 na disparição. O 2x2. O batalho está corto. O Cowboy vem na frente. E agora há dois agora. Agora o Cowboy. Ele está 2x3 e está procurando mais aqui. Ele está pronto. Ele está pronto. Aqui é a primeira entrega. Um swing e um drive sentado para o Gap. Por pouco não era homerun. Por pouco não era homerun. Por pouco não era homerun. Ok. Double. 3 hits no jogo. Bastante bom. Com o fogo. Você tem que esperar que ele se feche uma vez em um tempo. Ele está quase tão quente como você consegue agora. Eles continuam a pincelar. E ele continuou a pincelar. Eu fiz talvez em uns... 12 ou 13 jogos. Fora dos vídeos. Depois do episódio anterior. E... Só consegui fazer 5 homeruns. 12 jogos. Talvez até mais. Eu não me lembro bem. Então agora o campeonato Oriol. Agora o Cowboy. Foi um 2 bagger para ele na sua última atleta. Bem, ele teve um bom pincel para atleta na última vez. Veio para ele na zona. Veio para ele na zona e não me esqueceu. Esses são os pincelos que você só recebe. Talvez uma vez em um AP. Talvez uma vez em um jogo. Talvez uma vez em uma semana. Ele ganhou o bolo. Perdeu. Ok. Perdemos os jogos. Teres que nos saíram. Pressionante. Pressionante. Mesmo impressionante. Não me dá. Não me dá. Eu cometi que ele erro. Aquele erro custou-nos uma vitória. Mas ainda assim. Pá. Muito mal. Um jogador está encorajado a continuar desenvolvendo suas habilidades complementares. Estávamos aqui a tentar este. Vamos aqui para este. E vamos jogar. O J.D. Martinez agora está a jogar. Está a jogar em terceiro. A bater em terceiro. Bora lá. Estamos em segundo em betting average na liga americana. E em primeiro está o Carlos Correa dos Houston Astros. 366 de betting average. Bem. Nem consigo lá chegar. E o Alex Bregman tem terceiro com menos 2 pontos que nós em betting average. Pois ainda assim estamos no top 3. Espetacular. Só gostava de ter um pouco mais de um run. Sinceramente. Mas é assim. Carvalho! Os tron-tubligistas estão 62-42. Deve entrar em primeiro ou em segundo. Bem bom. Estetizou. Vamos lá. Vamos lá. Que legal. Estou lá. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Vamos lá. Que legal. Esqueci-me de pôr simular. Ah maluca? A sério? É uma coisa que temos de melhorar mesmo muito é o fielding porque está horrível. Por vezes cometemos erros mesmo incríveis. Já não dá 2. Estando dentro, o Cowboy está 0 por 1 depois de derrubar na sua única via para a mesa até agora. O futebol só perdeu o futebol 1. Acabou bem para o campo do centro de direita. O Hermosil tem um golpe para ele e é o 2º do final. Não dá 3. Novamente estamos empatados com a equipa. Muito bem. Desculpem lá se a minha cadelinha está eufórica e a fazer barulho mas... Estamos a bater à porta e ela quando ouve alguém bater à porta fica eufórica. Mas agora não posso abrir a porta. Já me estou a desconcentrar. Desculpem lá agora. Desculpem lá. Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Está ligado. Eu fui! Fui Fala fora Está a fazer alguma coisa de jeito nesta at-bat Tinez ganha sua liderança primeiro Ninguém saiu E uma mudança de mudança e perdeu para a primeira at-bat Ok Não deu em nada Novamente este jogo está a correr muito mal Mas a nossa equipa está a ganhar Que é bom Mas não aconteceu muito tarde nesta at-bat E certamente não contra o pique medíocre Você pode viver com isso se você estiver derrubado por alguém Um balde e um balde no centro Esse jogador tem uma chance E vamos ter que deixar lá E vamos ter que deixá-lo E o jogo está no final Agora não consigo fazer um homerun Mas bati bem na bola Não percebo Não percebo isto sinceramente Enfim Vamos lá Vamos lá Nem vou tentar para a segunda base Epa outra vez Tiago a sério Epa outra vez Tiago a sério Epa fogo Já me está a irritar profundamente Ok ganhamos Sai daqui maluca Vai te sentar vai Agora não pode ser Vamos fazer o ultimo jogo Este não correu nada bem Nada Não fizemos nada Não temos erros defensivos Incrível O outro correu tão bem Este não correu nada bem Bora lá Vamos lá Vamos lá 8.8 8.8 derrotas 3.38 E Array Não conheces o pitcher Já passamos para o terceiro Bearing average Não dá mal A bola vinha baixa Tiago Já desconcentraste-se completamente E se não Bateram-me à porta E desconcentraram-me Totalmente E E E E E E E E Eles perderam o último jogo Só por um jogo Esses são os difíceis Mas eu tenho certeza que Eles olharam o filme Houve alguns ajustamentos E vamos ver se eles podem dar um melhor esforço a eles O 1-2 Estão vivo Estão juntando um bom at-bat aqui Para o homem Está complicado Um pouco mais Calmo Mas o homem está da hipótese Só o gol das postes Ele realmente está fazendo este pitcher Grinde para tudo Estou indo E E Lançam-me uma alta Com meus olhos Enfim Estão a perder Obvio O 3º baseman Chris Chavez Rápido Isso Chavez Chavez O O O E Mais O S O Tchiii Super fora Um segundo 1-1 É um balão que perdeu Temos dois balões e um golpe E ele não consegue atingir a corna aqui Então ele está atrás de 3-1 Parece que ele não quer atingir o golpe todo dia Então você não está na mesa pensando que ele vai te caminhar Nesta situação Você precisa ser agressivo e sentar forte com a mesa Bola vinha fora Thiago Bola vinha fora Thiago Outra bola fora Outra bola fora Muito tarde Nada e parecia que a bola vinha fora Agora está complicado Agora está-se a complicar Agora não estou a jogar ladinho É o que eles dizem Desconcentrando-me completamente Agora o 0-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 2-1 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 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1 3-1 1-1 3-1 3-1 3-1 3-1 Um ponto O bearing average Da resto está tudo igual Nem um RBF Fizemos neste episódio Acontece Estamos no fim de julho Agosto, setembro Ainda falta algum tempo E o homerun Não saiu novamente Bom, isto está complicado Está-se a complicar Eu queria chegar aos 30 Mas não Sinceramente não sei se vamos conseguir Logo que se vê Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio Deixem o vosso likezinho Que ajudem-me em seu canal Se puderem também partilhar Com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se em acesso a vários conteúdos Muitas trades e muitos gameplays Ativem também o sininho Com duplo clique Para o Youtube Mandar notificações Cada vez que gostaram Um vídeo novo Aqui no canal Amanhã sai um novo episódio De Red Dead Redemption 2 Este foi MLB da Show 19 Obrigado pessoal E até à próxima